Fala galera, Wander na área, como combinado a parte 3 aqui dos carros que vão correr, tá ligado? O bagulho tá queimando o asfalto aqui de tanto aceleração, roda, entendeu? O bagulho tá monstro. Olha aí, você é louco. Só tem gol quadrado aqui desse lado, véi. Mas representa, hein mano? Olha aqui. Olha esse golzinho aqui, véi. Meu irmão apaixonado pelo gol, olha aqui ó. Olha esse gol aqui. Olha aí. Oba, monstro, hein? Caraca. Feito pra correr, ó. Cadê o banco? Mano, eu vou fazer um desafio pra mim mesmo. É entrar dentro dos carros, mano. Será que eu consigo? Nossa, véi. Então, mano, dá medo de entrar aí dentro, hein? Os caras vêm aqui e vão pegar no palco. Fazendo desafio pra mim mesmo, caralho. Nossa, barulho. Tava vendo esse golzinho aqui, ó. Dá pra equipar o meu também, véi. O meu tá lá em casa, o meu é roxo. O meu é 1.8, mano. Só que eu não quero deixar igual os caras assim. Assim é já de corrida, mano. Você passa na rua, os caras vão lá e enquadram o sexto, tá ferrado. Olha aqui. O bagulho é monstro. Isso aí é louco. Olha o outro aqui. É, rapaziada. O bagulho é mil graus, véi. Tô aqui, ó, representando na moral, gravando pra vocês um conteúdo bacana, tá ligado? Me deparei com uma... Uma... O que que é isso, véi? Olha o tamanho desse carro aqui, mano. Peraí, eu vou filmar aqui. Olha aqui, galera. Esse carro aqui tem rico, véi. Só pode, né? Olha aí. O tamanho desse carro aqui, mano. Você é louco? Mas chamou, hein, mano? Chama no grau esse bagulho aqui. Muito top mesmo, véi. Eu vou tá mostrando pra vocês aqui, ó. Tá indo que eu tô gostando aqui. Top de linha, tá ligado? Galera, olha esse carro. Olha aí o design dele. Olha que bacana. Deixa os caras passarem aí que eu vou filmar ali pra vocês verem. Peraí. Tem um gol quadrado aqui também, ó. Chama atenção. E... Mano, esse aqui... Esses carros aqui são relíquias, mano. Tá ligado? Olha só. Design do negócio. Eu vou tá mostrando pra vocês o azulzinho. Esperar o pessoal sair dali. O bagulho é monstro. Aí, galera. Ó, azulzinho. Tô ali equipado, mano. Cê é louco. Olha aí. Até o banco de... Banco deve ser duro ali, né? Olha o reloginho. Nossa, mano. Que bagulho louco, velho. Caraca. Tá aqui ali na frente, 5 litros, ó. 5 litros, ó. 5 litros. 5 litros. É aqui, ó. Cê neutralizou o outro. Só pra correr. É, o tanque fica bem à frente. É, o tanque fica bem à frente, assim. Não, não, não. O tanque fica muito. Lá atrás não tem mais nada. É, só dá pra ir lá e... Bacana, hein? Tá aí, um burro que é lá, hein? Aí, o tanque fica... Vamos ver isso aqui? Mais ou menos. Vamos ver a saveira aqui. Saveirinha aqui. Ó. Gol 1.6, turbinado. Tá turbinado isso aqui. Tá. 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 Aí, os carrinhos da hora. Esse aqui é o golzinho branco, ó. Golzinho branco, feio. Arrumado, né? É, louco, mano. Só os bravos, hein, mano. Alô, galera? Golzinho. Que senhora. Dá até vontade de equipar o meu já. Mas isso é, rapaziada. Vou mostrar mais um carro pra vocês aqui. Que eu fiquei de cara também. Tá todo... Só a carroceria e o motor, velho. Se liga nesse carro. Aí, tem um uno aqui. Tem um gol quadrado ali. Vamos ver se são essas partes aqui em cima. Olha o golzinho quadrado. Vamos ver se os caras vão competir. Senão, vou ter que ir embora, cara. Só os bravos. Olha o Fusqueta. Fusqueta representando a moral. Os caras estão vendo eu entrar aqui dentro. Aqui, não estou nem vendo. Estou aqui pra filmar o negócio. O Fusqueta está a mil graus, velho. Você é louco. Olha o cadete, ó. Só carro antigo buscando e chamando no motor. Tá ligado? Aí, olha o motorzinho, ó. Olha o motorzinho do Fusca, galera. Tem até a motinha ali, ó. Vou ali naqueles carros ali, peraí. Galera. Entrarei no carro ali, mas não deu tempo. O negócio é o seguinte, mano. Não dá pra entrar nos carros, porque os caras estão vendo a minha cara já. Olha lá, os caras estão vendo lá. Não dá nem pra entrar no bagulho. Deixa eu filmar esse negócio aqui. Chamou. Busca. Caraca, peraí. Deixa eu filmar isso aqui agora. É difícil filmar aqui, mano. Muita gente, velho. Por hoje, eu acho que tá bom, galera. Você é louco. Não sei se os caras vão correr hoje. Mal barulho aqui. Os caras não sei se vão correr hoje, velho. Olha aí. Tá ligado? Vamos que vamos, pessoal. Tamo junto. Forte abraço aí. Assim que eles for correr, eu gravo pra vocês. Beleza? Tamo junto. Olha aí o Caim. Aí tem tudo, aí tem tudo. Obrigado.